Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Dux, Visa Infinity Dux, reserva e novas surpresas. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, foi divulgado em massa nas redes sociais que o BRB Dux estava com os acessos ilimitados a todos os cartões adicionais. Nós fomos atrás da informação e trouxemos que não é verdade. Apenas os novos clientes que emitiram o cartão titular a partir do dia 10 de março teria 4 cartões inteiramente grátis, sem anuidade para sempre para os adicionais. Antes dessa data, os clientes que emitiram o cartão prioritário, no caso o cartão titular, ele teria até 8 cartões adicionais com anuidade de com 50%. Então nós trouxemos isso no blog, nós fizemos vídeo falando desse assunto. Então para ficar claro para vocês que o Dux contratado antes do dia 10 de março até 8 cartões adicionais podem ser contratados e neste caso todos com 50% de anuidade. No primeiro ano a isenção de anuidade para o titular e os adicionais. No segundo ano a isenção dos adicionais é 50% e o titular pode isentar anuidade com 75% ou 100%. Se você gastar entre R$ 15.000 a R$ 19.999,99 você isenta 75% da anuidade do Dux. E gastos iguais ou superiores a R$ 20.000, você isenta 100% da anuidade do titular e do cartão, no caso o Dux. Já nas novas regras a partir do dia 10 de março de 2023, quem contratou esse cartão então pode solicitar até 4 adicionais inteiramente grátis sem anuidade. Aí que tem o problema. Nós tivemos aí a divulgação em massa do nosso blog, no nosso canal e aí nós começamos a perceber que o cartão Priority Pass não estava chegando na casa dos clientes. E aí muitas reclamações, muitas reclamações até que nós recebemos esse briefing do BRB onde no briefing diz o seguinte Priority Pass ilimitado para titular mais 3 convidados por visita Visa Airport Companion ilimitado para titular mais 3 convidados por visita Visa Lounge Key ilimitado para titular mais 3 convidados por visita E no briefing emitido pelo BRB não consta adicionais ilimitados nem no Priority Pass, nem no Lounge Key, nem no Dragon Pass. Ocorre que os membros começaram a pedir os adicionais os adicionais chegaram na mesa dos clientes os adicionais chegaram na casa dos clientes porém sem o Priority Pass. Eles cadastraram o adicional no Dragon Pass, no Lounge Key ok, foi aceito numa boa mas o Priority Pass não. Aí nós entramos no briefing e procuramos tudo sobre o adicional e em nenhum momento eles dizem que o adicional recebe o Priority Pass. Pois bem, vamos então perguntar para os gerentes se os gerentes tinham esta informação. Veja o que o gerente disse. Eu só não vou expor o nome do gerente aqui, nem a unidade para não ter problemas para com o gerente e talvez com a central. Então, só para evitar esse problema, veja o que o gerente disse. A partir do dia 10 de março, os adicionais não terão Priority Pass. Somente os adicionais que foram solicitados antes dessa data, possuem. Por isso, alguns realmente têm. Mas, desde o dia 10 de março, não estão mais emitindo Priority Pass para os adicionais em virtude da anuidade grátis vitalícia para os adicionais. Os adicionais antigos que possuem o Priority Pass não terão anuidade grátis vitalícia. Seguirão pagando 50% da anuidade. Vou até tomar um cafezinho. Ai, para respirar de novo. Ei, BRB. Ei, BRB. Vamos ver o que nós postamos no blog. Veja o que o Danilo postou para a gente lá. Uma notícia não muito boa começa a circular na data de hoje aos membros do canal Alta Renda Cartões. Recebemos um briefing Visa Ducks onde os cartões adicionais não serão mais emitidos para clientes adicionais na nova versão a partir de 10 de março. Cartão adicional. A partir do dia 6 de março, permitirá até 4 adicionais. Quantas emitidas anterior a essa data permanecem com a quantidade de 8 cartões adicionais. Ou seja, quem pediu até dia 6 se mantém a 8. E quem entrou na nova regra a partir do dia 6 do novo Danx, então são 4 adicionais. No entanto, a partir do dia 10 pararam de emitir o cartão Priority Pass. Bem, segundo o gerente, conforme mensagem via WhatsApp, os cartões adicionais não serão mais emitidos para os clientes a partir do dia 10 de março, na qual esses conseguiram as anuidades grátis para sempre. E aí a conversa do gerente. Mesmo assim, os adicionais possuem acesso ao Dragon Pass, Lounge Key, limitado e com mais 3 convidados. Alguns membros cadastraram após essa data e tiveram os acessos liberados. No dia 10 de março, o BRB também anunciou que os adicionais não teriam anuidade, porém não ficou muito claro para os clientes que já tinham o cartão. Neste caso, os novos clientes realmente ficariam sem anuidade para a contratação de até 4 adicionais. Já os clientes que contrataram o cartão antes dessa data não teriam isenção e permaneceriam com a cobrança de 50% da anuidade. E aí a gente coloca um pouquinho das regras do BRB, as informações, aí vem aqui as imagens da isenção da anuidade. Importante, né? Para as contas emitidas anteriormente ao dia 6, permanecerão com a mesma quantidade de cartões, então seja adicionais. Depois dessa data, é 4 adicionais, tá? E vem lá o meu Priority Pass. E o Dux, esse aqui é o Select, é só um cartão simbólico, não é do Dux. O Dux não é Select, tá? E aí vem as informações do blog. Bem, foi isso que aconteceu com o Dux. Caso você tenha pedido o cartão e percebido que o cartão Priority Pass não chegou, é justamente por isso, tá? Mas o titular continua sendo emitido normalmente, tá? Somente para os adicionais nessa nova fase do Dux, tá? Do dia 10 em diante. Leandro, vale a pena o Dux ainda? Então, Ele continua sendo um cartão que pontua bem, né? 5 pontos nacional, 7 pontos internacional, 10 mil pontos de bônus de entrada, pontos que nunca expiram. Acesso ilimitado ao Lounge Key, ao Priority Pass, ao Dragon Pass, 3 convidados por visita, ou seja, ilimitado, adicionais também, ilimitado, no caso, essa versão nova ao Lounge Key e Dragon Pass, a versão anterior, Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass, com 3 convidados cada, ilimitado a sala do BRB, em Congonhas e Guarulhos, Congonhas, Rio de Janeiro e Brasília, a cada 1 real gasto no Curtaí, ganha 3 pontos, ou seja, ele continua sendo um ótimo cartão, a anuidade é 1.500 para o titular do cartão, e ele isenta através de gastos mensais, né? Que nem eu falei para vocês, gastando 15 mil a 19.999,99, isenta 75%, e gastos iguais ou superiores a 20 mil reais, isenta 100%. O cartão tem um acabamento premium, ele é feito de metal ultra, é, Dunks, né? Então você teria aí esse, esse charme do cartão, por ser um cartão magnético, um cartão exclusivo, né? Ele é um cartão bonito, por sinal, e ele vem junto, o seu Priority Pass, para acompanhá-lo aí, na apresentação física, né? Do cartão. O Dunks não é select, portanto, ele não é virtual e nem físico, é somente presencial, mostrando o cartão do Priority Pass. O Dragon Pass, ou Visa Airport Company, você mostra o QR Code, e o Lounge Key, você pode passar o cartão Dunks, ou apresentar também, o Visa Infinite Lounge Key, você também apresenta o cartão do Dunks, para passar aí o Lounge Key. Por ser ilimitado, você pode entrar quantas vezes quiser, em qualquer sala VIP, do Priority Pass, Dragon Pass, o Lounge Key. Leandro, e qual é essa mudança? O que você achou? Vamos lá. O que eu achei dessa mudança? Bem, o que eu acho disso? Os clientes que contrataram o cartão, antes do dia 10, também deveriam ter a isenção de unidade, igual a contratação a partir do dia 10. Não deveria ter essa diferença, para os antigos clientes, para os novos clientes, porque isso deixa para o BRB, uma marca muito ruim. Eu, por exemplo, me sinto desvalorizado pelo BRB. E os clientes antigos, também se sentem a mesma coisa. No entanto, eu entrei em contato com a Central, e consegui a isenção de unidade, do meu cartão. Então, eu fiquei um ano aí, isento de unidade do Dunks. Então, para mim, foi fantástico isso. Mas eu não posso contratar adicionais, porque se eu contratar, eu vou pagar a unidade. Esse é um problema que, nós estamos enfrentando. Segundo, tirar o Priority Pass, do adicional. Não tem nada a ver isso. Não tem lógica, né? Porque o cartão, ele é um cartão exclusivo. Ele é premium. E tirar o Priority Pass do adicional, é a mesma coisa que falar para o adicional, que você só pode usar o LaunchKill Dragon Pass. Teria que ser mais claro isso para o BRB, né? Existe a dúvida, eu falei com quatro gerentes, três não sabiam de nada, e apenas um sabia, né? Então, só para vocês verem como que é a comunicação, também ruim, né? Então, precisa, quando tem uma comunicação como essa, por mais que fale, ah, mandamos o briefing, o gerente que não viu. Não, não é assim que funciona. Não é mandar o gerente ler uma cartilha. O gerente não sabe o que é cartão de crédito. O gerente sabe de outras coisas. Ele não é pago para ficar cuidando de cartão de crédito. Existe uma área para isso. Então, é essa área que tem que ser responsável de passar bem passado a comunicação. E se está passando mal passado, existe essa dúvida, então não é bem passado. Né? E o BRB está enfrentando vários problemas, né? Então, você pega aí, pontuação, quantos processos no consumidor.gov não tem referente à devolução de pontos que não está caindo, né? Uma promoção boa que agrada aos seus clientes não está tendo, né? Então, são vários probleminhas que vêm ocorrendo e que o BRB não está conseguindo se ligar nisso daí. E você fala com alguns gerentes, é lógico que o gerente vai defender o pão onde ele recebe, né? O pão de cada dia. Lógico que o gerente vai defender a sua empresa, né? Mas vocês precisam ouvir os clientes. Vocês precisam ouvir a gente. Porque é nós que estamos na linha de frente vendo tudo isso acontecer. E nós não queremos o mal do BRB de jeito algum. Nós queremos o bem do BRB. No entanto, os gerentes não estão entendendo isso. Parece que quando o cliente vai pedir algum produto para o gerente, parece que é uma obrigação, né? Parece que é um favor que está sendo feito. E o cliente é o que paga o salário de vocês. Vocês não estão entendendo. Se existe um cliente querendo um produto de vocês, é porque esse cliente está confiando em vocês, né? Então, a gente precisa ver esse outro lado. Talvez o presidente precisa entender o que está acontecendo, porque não está mil maravilhas. Eu não sei na conta de vocês como está acontecendo, mas o que está chovendo de reclamações do BRB não está escrito. E falar para mim que não tem como agradar todo mundo, isso aí não existe. Porque vocês não são obrigados a agradar todo mundo. Mas pelo menos 70%. E se você pegar aqui o meu canal, nós somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil e se bobear do mundo. E, cara, eu nunca vi uma reclamação de um banco como acontece no BRB aqui. Mas não tem um que fala bem do BRB, né? E se você ver nas redes sociais, é influenciador cancelando cartão, é gente cancelando contas, né? Então, assim, o BRB precisa ouvir a gente, ouvir o cliente, que não está ficando fácil. Está ficando difícil. E aí vem essas políticas de mudanças, acaba estragando o produto, estragando o conceito que é um ótimo cartão. Já pedimos para o presidente do BRB diminuir o spread. Já falamos do estacionamento em Congonhas, né? Para poder dar um charme a mais no cartão para a gente aqui que somos de São Paulo. Pô, nós somos o maior estado do país e São Paulo não tem a contento um benefício legal do BRB. A sala VIP, ela é minúscula, não suporta, não comporta o BRB. Porque liberaram tudo azul, liberaram Dragon Pass, né? Então, esses clientes estão usufruindo do BRB. E os clientes do BRB passando apuros. Eu fui três vezes lá essa semana, as três vezes a sala estava lotada. Eu até mandei para alguns gerentes, parceiros do canal, fotos de como estava a sala. Não tinha condições. Então, assim, o BRB precisa repensar os seus conselhos. Isso eu deixo como dica para vocês aí. Se quiser falar comigo, estou à disposição de vocês também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ao abraço, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí